O presidente do Partido dos Trabalhadores foi um balcão que é candidato à reeleição e não quis trabalhar em política. A gente vai ter um balcão que é candidato à reeleição e não quis trabalhar em política. A gente vai ter um balcão que é candidato à reeleição e não quis trabalhar em política. A gente vai ter um balcão que é candidato à reeleição e não quis trabalhar em política. A gente vai ter um balcão que é candidato à reeleição e não quis trabalhar em política. A gente vai ter um balcão que é candidato à reeleição e não quis trabalhar em política. A gente vai ter um balcão que é candidato à reeleição e não quis trabalhar em política.